Já vou falar pra você que tá chegando agora nesse vídeo, meu nome é Darles, toda semana eu marco presença aqui, gente. Então já se inscreve, apeça a palavrinha vermelha aí, ativa o sininho pra receber notificações toda vez que tiver vídeo aqui no canal e deixa aquele joinha aí no vídeo pra mim se você gostar. Gente, a maioria dos nomes científicos dos cátodas, suculentas, são muito complicadas. Teve só uma aqui que eu não arrisquei falar, que é muito complicado, mas eu deixei tudo escrito aí no vídeo o nome das plantinhas e aqui na descrição do vídeo vai estar tudo escrito aqui, tá bom, gente? O nome popular e o nome científico. Então isso aí, gente, venha conferir comigo. Vou começar falando da famosa Jade. Está um verdadeiro espetáculo, gente, que linda. Olha como ela é. E ela, quanto mais exposta ao sol, a beiradinha das folhas dela vai ficando meio rousada, olha. Não sei se tá de vocês ver aqui, ó. Porque aqui só pega o sol da manhã, a tarde faz sombra nesse local aqui onde ela tá. E eu não recomendo você colocar em sol pleno o dia todo, não, porque as folhas dela queimam. Fica tudo queimadinha. Então eu recomendo só o sol da manhã mesmo, que ela é muito fácil de cuidar, gente. Eu molho uma vez por semana e ela fica nesse cantinho aqui, ó. Eu não costumo mudar ela muito de lugar, não. Que a planta, quando se adapta em um local, é bom você deixar naquele local lá que ela se adaptou. Se você ficar mudando muito de lugar, ela demora se adaptar. Então está assim, ó. O nome popular dela é Jade. Conhecida Jade aí. E o nome científico dela é Crasulovata. Vou deixar aqui no vídeo o nome de todas as plantinhas que eu mostrar aqui pra vocês, tá bom? Vai tá passando o nome aí no vídeo. Então vamos pra próxima. O nome científico dessa plantinha aqui, eu vou deixar passando aqui no vídeo. Eu não vou arriscar falar que é muito complicadinho. Então não quero fazer feio aqui. Mas o nome popular dessa planta eu conheço como Dola. Tem as folhas bem grossinhas. E é da família da suculenta, tá, gente? Gosta de sol. Ela é pendente, tá caindo assim, ó, como vocês estão vendo. E em algumas regiões também é conhecida como dinheiro em penca ou era sueca. Esses são os nomes populares que eu conheço. Essa daqui é conhecida popularmente como planta fantasma, porque tem essa cor meio esbranquiçada. Olha, gente. Vou achar pra vocês bem de pertinho. E ela tem um formato de flor, gente. É muito linda essa planta. O nome científico dela é Graptopelum paraguaiense. Esse nomezinho aí mesmo que eu vou deixar passando aí no vídeo. Essa é a famosa dedo de moça. Nome popular. E o nome científico dela é Sedum morgânio. Vou deixar passando aqui no vídeo também. E ela é uma plantinha pendente. Muito lindinha. Olha como é o formatinho dela. As pétalas. É uma suculenta também, gente. Vamos pra próxima que é um Sedum também. Essa daqui, gente, é popularmente conhecida também como dedinho de moça. Tem uma diferença entre elas. Essa daqui é mais gordinha, assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Do que aquela outra. Aquela dali é a dedo de moça. Tem uma diferença aí, se vocês repararem direito. E essa daqui é a dedinho. As duas são do gênero Sedum. O nome científico dessa é o Sedum burrito. E a outra, igual já falei, que é o Sedum morgânio. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. É meio complicadinho mesmo o nome científico da suculenta. Não é todos que eu consigo falar. Eu me arrisquei aqui só no espaço mesmo. Mas deixei tudo escrito aí no vídeo pra vocês. Se você gostou e chegou até o final desse vídeo. Então, deixa aquele joinha aí pra mim. E comenta aí abaixo se você gostou de ficar sabendo o nome das plantinhas. Tá bom, gente? E tchau, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau, meninas.